Sertão é onde não tem limite de nada É onde manda quem é forte Viva a lei! Viva! Pessoas, estou aqui com o Luiz Miranda Felicíssimo de falar com você Que eu falo do cinema há um tempo Eu nunca tive o prazer de falar com você Eba, coisa boa, tamo aqui E num momento tão importante Num filme tão... Uma obra tão belíssima Que até agora eu não consegui definir ainda Exatamente o que é isso De tão impactante que a gente sai do cinema quando assiste Pô, que maravilha isso Como foi pra você viver esse processo De uma obra que foi escrita mais de 70 anos atrás E que é tão atual pra gente? Foi felicíssimo, assim Eu acho que é um momento importante pro cinema nacional Porque a gente tá de novo fazendo um clássico A gente tá de novo fazendo um cinema potente Porque eu acho que a gente tem que fazer cinema potente A gente tem que trazer literatura A gente tem que trazer cultura pras telas brasileiras Essa leitura do Guel Eu acho que é uma leitura muito feliz Acho que começa com a escolha do elenco E toda a produção E todo o roteiro Construído por ele e pelo Jorge E com a Flávia, obviamente Faz muito sentido pro momento que a gente tá vivendo Com guerras sistemáticas no mundo inteiro Eu acho que é um filme que vai interessar bastante Eu quero que as pessoas venham no cinema Porque é importante ver o filme no cinema Principalmente nessas duas primeiras semanas Onde é muito importante a gente fazer esse público E fazer esse buchiche acontecer Existem filmes que é pra públicos específicos Pra alguns públicos E Grande Sertão Ele é pra todos os públicos É uma linguagem pra todo mundo entender Como que foi pra você fazer Os RB do seu personagem Que você tá maravilhoso ali Tipo, me surpreendeu muito ver você Nesse personagem Como que foi pra você Pra você entrar nele E dar vida Eu costumo dizer que nada é fácil Então todo o trabalho do ator É com muita pesquisa Muito trabalho Muita leitura Muita indicação E eu acho que a gente contou aqui Com outro aspecto Que é muito positivo Que como o Caio e a Luísa Já estavam há muito tempo envolvidos Com a obra do Guimarães Eles também facilitaram muito pra gente Também nesse entendimento Porque eu acho que é uma obra Que você precisa entender muito Pra poder reverberar ela E eu tô feliz Que a gente conseguiu fazer Um filme moderno Com uma qualidade incrível Acho que é isso que surpreende E uma proximidade Com o momento que a gente tá vivendo No mundo e no país Que eu acho que surpreende De ser uma obra que tem 70 anos A gente fica feliz De ter conseguido chegar a esse resultado E a gente como público Também fica feliz De ver um resultado desse De poder falar Porque é muito gostoso Falar de uma coisa que é muito boa Acho que acho que isso convence Melhor ainda as pessoas Obrigado por isso Espero que você tá em casa Que você venha ver a gente Na primeira semana Que isso é super importante Exatamente Aí depois você vai na rede do Luís E você fala que você já sou de Zé Rebelo Perfeitamente Sentindo muito exclusivo Que você voltou pra mim Eduardo Eu sou impressionado por você Homem A última vez que a gente conversou Foi em Dois Edmais Em Orlando E é totalmente assim Diferentasso Do que você fez aqui É difícil encarnar o Diabo Fazendo Difícil né Mas é muito interessante Saber que existe isso No mundo existe muita crueldade Mesmo E a gente sempre fica surpreso Todo dia assombrado por ela E a gente todo dia fica surpreso Achando que ela não existe Que Deus não é capaz De deixar tanta crueldade acontecer Tem um personagem que ele representa A crueldade dentro de uma pessoa Como uma pessoa É o pior que uma pessoa pode ser Pode se tornar É o personagem que é mais ou menos isso É quase uma ópera mesmo né É quase um drama épico Uma tragédia épica Pessoas Muito tempo que o Rodrigo Robard Não passa por aqui A última vez que a gente conversou Foi em Carcereiros Estamos hoje pra falar Que desse filme Desse Não dá pra definir ainda Tão grandioso Que é isso Eu queria que você falasse um pouquinho Desse projeto Um dos projetos mais incríveis Que eu já assisti Do nosso cinema brasileiro Nos últimos tempos Eu acho que o filme É uma versão De um livro Talvez de um dos livros Mais importantes Que a gente tem Na nossa literatura E ele é Esse livro Nos é trazido Nos é apresentado Muito precocemente Na vida Que é na escola Só que é um livro Pra um cara Que adora brincar Com a língua Então ele é um livro Pra iniciados Não pra iniciantes Então Eu fui uma dessas pessoas Que na hora de fazer o trabalho Sobre o Grande Sertão Eu falei Ah não Não vou ler não Põe meu nome no trabalho O próximo eu faço Sabe Então Só que essa é a oportunidade Que a gente teve De revisitar essa obra De repaginar essa obra E de Sem Ferir o texto Sem machucar o texto Trazer Esse livro Em forma de De imagem Num filme Grandioso Num filme Onde O Guel Deixa a sua marca Sabe Do diretor Do diretor Que dirigiu Lisbela Que dirigiu O Outro Que dirigiu Tantos programas Incríveis E A marca dele Tá ali Eu costumo dizer Que é da obra De Guel Marans Porque essa mistura É muito boa E a gente foi Muito feliz E assim Um livro Que foi escrito Há 75 anos Atrás Tão atual Um tema Tão 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 vivo Dentro da nossa sociedade Infelizmente ainda É o Quando que uma obra Se torna um clássico É quando ela sobrevive Ao tempo Né Quando Quando você lê Essa obra E essa obra Ainda é atual Quando você pega Esse livro E fala Gente Tá acontecendo E a gente pega Uma obra Que é escrita Há 70 anos atrás Conta ela hoje Como se fosse Num futuro Que a gente Não sabe quando é Mas que acontece Aconteceu ontem Num bairro Perto De você Tá acontecendo Agora Nesse momento Isso é o que faz Da obra Tão importante Um clássico Que sobrevive Que ela vai ser contada Hoje Foi contada Já algumas vezes No passado E será contada Muitas vezes Intemporal É É atemporal Porque ela O tempo Não quer dizer nada Para a obra Porque ela vai sempre Ser importante E atual Eu queria dizer Que eu sou muito Obrigado Do seu trabalho Você entrega muito Tudo quanto você faz Eu amei hoje Na coletiva Você falando o seguinte No comentário Que você ouviu De uma sessão Uma mulher que falava Ela só chora Ela só chora Amor Sabe o quanto é difícil Uma atriz chorar Tem gente Tem gente que acha difícil Tem gente que acha Menos difícil Tem gente que acha Que é ordinário Uma atriz chorar demais Tem gosto Para tudo E fala um pouquinho Dessa sua imersão Nesse trabalho Junto com o Guelph Porque assim Eu falei com todo mundo Eu assisti um filme Com a galera Da imprensa E todo mundo está assim Ainda meio sem entender O que que viu Porque é muito impactante É Da forma como Vocês conseguiram traduzir Essa história De 70 anos atrás Que é tão atual Para a gente É É um filme muito forte Como eu mesma disse Na coletiva de mais cedo Eu ainda não consigo Me distanciar muito Do que eu fiz Porque É muito dolorida A trajetória Da Altacília Não sei se eu posso falar aqui Se não vou acabar Dando um spoiler É melhor Isso é bom Isso o que? Isso que você está falando É bom Atrai As pessoas querem Eu posso falar o que acontece? Não tudo Entrega pouco Entrega pouco Então O que acontece Na vida da Altacília Acaba sendo Estopim para a guerra E é um personagem Que é muito inteligente Consegue visualizar Toda essa guerra Do lado de fora Quer dizer Apesar de fazer parte Dessa comunidade Ela tem uma visão Do todo E escolhe Não continuar lá Mas antes de ir embora Muita coisa acontece Vocês precisam assistir Só que Isso que você falou O que acontece Na vida dela Acontece na vida De muitas pessoas No nosso país Acontece ali A história Que a gente não pode falar O que acontece Mas acontecem muitas Você representa ali Muitas mães Muitas mulheres É É uma situação Que é muito dolorida Até para mim Que sou atriz Profissional Não tenho filho Mas assim É uma história Que a gente Que é recorrente A gente vê todo dia Quando liga a TV A gente vê Tragédias por aí Isso Me assustou um pouco Mas sendo dentro Dessa roupagem Do Guimarães Com esse texto Com essa poética Com essas rimas Aí eu fiquei atraída Porque quando a gente Deixa muito grande Eu consigo até Me distanciar Para poder ver Com mais clareza Do que acontece E com mais De uma forma Mais palatável Eu posso dizer No sentido De me interessar Pela forma Como essa história Está sendo contada Eu falei isso Para a Ellen Que eu acho Que muita gente Vai concordar comigo Que o livro Quando a gente recebe O livro na escola Você não tem dimensão Do que é aquilo E o filme Veio para ajudar A entender mais Sobre o livro É verdade Mas assim Se você não leu o livro Não tem problema Porque o filme Vai fazer sentido Da mesma forma Mas você tem razão Sim, é O filme meio que Atualiza o livro Mas o livro Ele é atual demais Ele é atemporal Olha, obrigado Por você emprestar O corpo Sua alma Para fazer isso E para a gente Porque toda vez Que vocês se entregam Da maneira como você fez A gente fica aqui Do outro lado Assim, tipo Sabe Não dá para definir É Maravilhoso isso Muito obrigada Parabéns Olha, eu espero Te encontrar muito A gente falava Sobre cinema por aí Eu faço só cinema brasileiro Então eu espero Te encontrar várias vezes Para a gente conversar Isso, parabéns Muito obrigada Bom, primeira semana Que é super importante Para o filme É, gente Dia 6 de junho O filme vai estar Numa sala de cinema Perto de você Olha, melhor que isso Impossível Obrigado, Ruma Prazer Um filme De Guel Arraes Sabe atirar? Roteiro de Guel Arraes E Jorge Furtado Você não nasceu pra isso O avante da minha vida Agora é esse Falta a gente adivinhar O que quer Um beijo Adorei O Filho do Amor Tem muitos nomes Escolher pra quê? Viver Muito perigoso A paz Não lhe enjoa Prometo o fim de tudo Linguidado os bandidos Até o último Vamos impor a paz inteira Neste setor Grande Sertão